Hoje temos aqui um Redmi Note 9S que caiu e, como se pode ver, partiu-se a tela. Vamos tratar disso. Começamos então por aquecer o painel traseiro. Colocamos a cerca de 200 graus sensivelmente e quando estiver a queimar o toque, então passamos à remoção. Usamos então aqui uma ventosa com um cartão de plástico para começar a cortar o adesivo e rodeamos todo o telemóvel depois aqui com um pique para retirar o painel. Temos de ter atenção ao botão lateral porque ele tem um apoio fixo neste painel traseiro. Aqui então, para remover, temos de passar à volta deste apoio do botão. E uso aqui o dedo para acabar de retirar o painel. E aí E aí E aí Retirado então o painel, começamos a remover todos os parafusos, são todos parafusos Philips e um verde metalizado bem engraçado e temos um tapado que é o da garantia. Fazemos exatamente a mesma coisa no painel de cima. Retirados todos os parafusos, puxamos cada um dos painéis, neste caso começamos pelo de cima, ele ainda está colado com um bocadinho de adesivo, que temos que puxar ligeiramente para o remover. Fazemos o mesmo no painel de baixo, levantamos deste lado aqui, portanto o lado esquerdo, que é onde está a coluna de som. E ele levanta imediatamente. Retiramos então todos os conectores, começando sempre pelo da bateria, para evitar algum curto-circuito e depois todos os outros que estão ligados à motherboard. Agora então a reparação do ecrã propriamente dita, temos que aquecer também o ecrã a cerca de 200 graus, para amudecer o adesivo. Aqui neste caso foi bastante difícil entrar, tive que partir mais um bocadinho o vidro, para depois poder colocar então o cartão e o pique para levantar o ecrã. Aqui então a separação do ecrã propriamente dito. O adesivo é bastante forte e convém puxá-lo de baixo para cima, para evitar partir o cabo flexível, também não é que faça grande diferença. Depois limpamos todo o adesivo com álcool isopropyl e aqui um cotonete de ambos os lados. Aqui então colocamos o ecrã novo para testar e ver se todas as funções estão operacionais. passamos então o cabo flexível pelo orifício do quadro do telefone. Para testar então basta ligar somente aqui o cabo flexível do ecrã e a própria bateria. Aqui coloquei também este cabo que liga à board Irma. É a sister board chamada. E ligamos então a bateria e o cabo flexível do botão de ligar e desligar. Ligamos então o ecrã da imagem que é um bom início. Esperamos um bocadinho. E aqui está. Vamos então, eu não tenho o código. Vamos só testar para ver se as funções do ecrã, pelo menos de touch, funcionam. Pelo menos parecem funcionar em todo o ecrã porque nunca perdemos aqui o pequeno risco. Diria que está a funcionar bem. Colocamos então a nossa cola B7000 para colocar o ecrã no sítio. Esta cola é transparente, com um tom esverdeado e é relativamente forte após a secagem. Portanto, é isso. Evitamos colocar ali na zona do escultador para não o entupir. E colocamos então o ecrã no respectivo sítio. E aplicamos ligeira pressão só para ele entrar e colar. Voltamos então a ligar todos os cabos flexíveis. Voltamos a colocar ambas as coberturas de plástico. Portanto, tanto a do escultador como a da parte de cima da motherboard. Voltamos já parafusar todos os parafusos Philips, tanto em baixo como em cima. E finalmente, após termos colocado o adesivo aqui no nosso painel traseiro, colocámos-lo no sítio. Aplicamos um bocadinho de pressão. O telefone está ligeiramente dobrado. Só reparem nisso após a montagem. Mas também não é grave. E aqui fazemos então o teste para ver se temos as funções todas e se tudo está bem. Retiramos então aqui a película de proteção. E temos o ecrã novinho em folha e o telefone em estado praticamente novo. A cola aqui ao rodar. Depois vou utilizar o cotonete com álcool isopropílico para remover o excesso de cola. E vai ficar perfeito. Como podem ver, o ecrã está a funcionar. Também temos som. E claro, se gostaram do vídeo já sabem, deixem um like. E subscrevam o canal. Se precisarem de algum destes elementos que tenho aqui, é só seguirem os links que estão na descrição. E um grande abraço e até ao próximo vídeo.